Para muita gente, hoje o dia começou em frente ao mar. As praias da capital ficaram lotadas. Muitos dos frequentadores eram turistas que vieram desfrutar do sossego de Aracaju. A segunda-feira de carnaval começou com um solzão e muito calor. E claro, deu praia. Na Orla da Atalaia, a movimentação foi intensa. Agora, turistas e sergipanos queriam aproveitar ao máximo as belezas da capital sergipana. Curti ontem um rasgadinho, hoje é praia, amanhã vou pra Barra. Curti também, passear um pouquinho, porque eu não sou de ferro, né? Solzão aí pra aproveitar e curti esse feriado prolongado aí pra todos, né? É de praxe, né? Curti uma praia porque o sol também promete, né? Só que a gente veio cedinho pra poder retornar por conta das crianças. Nos tradicionais Arcos da Orla, muita gente aproveitou para fazer um registro e guardar de recordação o momento. Maravilhoso estar aqui, adoro sergip. Vem uma vez, vem sempre, né? O banho de mar foi um verdadeiro convite neste calorão. As barraquinhas na areia da praia ficaram lotadas. Difícil era saber quem era turista ou sergipano. Certo mesmo foi de que todos queriam aproveitar o dia com muita tranquilidade e ao lado da família. Coisa melhor não tem não. Carnaval, lá, pessoas, tranquilo. Que continuem a ser esse carnaval, termine tudo em paz.